olá eu sou maria amélia mendes seja bem-vinda ao canal fiz este vaso de cimento reutilizando garrafas de vidro vamos ver o passo a passo fiz este vaso com massa de cimento isopor 1 medida de cimento, 1 medida de argamassa ac2 e 2 medidas de isopor triturado se você quer saber como triturar isopor clique no cartão acima improvisei o molde com um balde plástico e cartelas de ovos coloquei uma fina camada dessa massa até atingir o diâmetro do vaso sobrepus uma tela de arame coloquei massa até cobrir totalmente a tela e assim a base do vaso fica mais reforçada coloquei um molde e um elástico para fixar as garrafas de vidro e assim fui colocando todas as garrafas com a boca voltada para baixo se você está gostando deixe seu like neste vídeo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para ativar todas as notificações de vídeos aqui publicados coloquei massa em toda a volta cobrindo todas as garrafas e aí e aí e aí e aí e aí Com uma esponja molhada fui limpando a parte do vidro que eu queria deixar aparecendo Deixei secar por 24 horas e dei continuidade ao vaso Retirei o molde interno e coloquei a mesma massa de cimento e isopor em toda a parte interna Passei uma calda de silva Cimento e cola branca PVA na parte externa Música Música Sempre tomando cuidado de limpar O vidro Depois que secou fiz os buraquinhos de drenagem Fiz os pezinhos para este vaso com massa de cimento Coloco um arame no meio para fixar melhor no vaso Música Preparei uma massinha com cola branca, cimento e um pouco de água Música E aí fixei os pés no vaso Música 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 Quando estava bem seco, então impermeabilizei a parte interna Fiz uma calda com um copo de água, três colheres de cola branca PVA Acrescentei cimento aos poucos até atingir o ponto de poder passar com o pincel Música Música Essa calda para impermeabilizar é muito importante para a durabilidade do vaso Música Quando secou, então pintei com tinta acrílica PVA na cor marrom escuro Música Optei por essa cor para combinar com a cor das garrafas Música Com a tinta ainda molhada, limpei com um pano humo Música Música Se você está gostando, compartilhe este vídeo, seus amigos também vão gostar Música 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 Finalizei o vaso passando uma demão de resina acrílica à base de água Música Esta resina é muito importante para a durabilidade da pintura Música E também dá um brilho todo especial Música E aí está o vaso pronto Música A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias Que fazem toda a diferença Música Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo Música Então vamos reaproveitar, reutilizar e reciclar sempre Música Assista também meu último vídeo Música Veja também outros vídeos do canal Inscreva-se se você ainda não se inscreveu Música Música E muito obrigada por assistir até o final Música Música Música